Olá, estamos iniciando mais um programa dessa série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para o desenvolvimento econômico do país, do mundo. Nós vamos falar sobre universidade e inovação. Esse é um tema que é muito caro para a Unicamp, principalmente por ela ter sido criada 50 anos atrás, em 1966, com um propósito claro de ser uma universidade tecnológica, uma universidade voltada para a sociedade, uma universidade que produzisse quadros profissionais para a sociedade, produzisse gente que fizesse ciência em tecnologia, em ciência e tecnologia e, consequentemente, formando os melhores profissionais que dariam empresários que investiriam, fariam inovação em produtos e gerariam riquezas. Esse programa vai estar cheio de anglicismo, spin-off, spin-out, pitch, etc. Mas este é a linguagem deste mundo novo, deste mundo globalizado, deste mundo tecnológico. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Milton Mori, que é professor titular da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp e é diretor executivo da Agência de Inovação, a Inova. E também o Fábio Pagani, que é ex-aluno do Instituto de Computação da Unicamp. Atualmente ele é presidente da IMA, que é a Informática do Município Associados. Mas o Fábio tem uma longa trajetória, desde os anos 80, quando se formou na Unicamp, como empresário. E a primeira empresa que o Fábio fez foi a E-Prodas. Fora essa, ele montou várias empresas, sendo que uma outra, que ele vai falar, que deu certo, ele vendeu e essa empresa dele continua no mercado. Eu sou Marcos Henrique Sosori, jornalista e pesquisador de jornalismo do Laboratório de Jornalismo da Unicamp, o LabJor. Bom, eu já dei esse preâmbulo, eu queria que a gente falasse, Milton, você que está na Inova já faz quase quatro anos, e o Milton acompanha muito, porque o Milton tem um largo trabalho junto com a Petrobras e desenvolvendo pesquisas há várias décadas. Como é que é ser o gestor da Inova e qual a importância da Inova para a universidade e para a comunidade? Então, Marco, primeiro, muito obrigado pelo convite. Inova Unicamp é um, eu diria que é uma agência que começou muito antes que outras agências de inovação no Brasil. Com certeza. É, bem antes de grandes universidades. Daquilo que você falou no começo, é, devido ao primeiro reitor, Zé Filino Vaz, que trouxe na sua concepção, uma universidade que não tinha essa palavra de ser mais empreendedora. Sim. E, inclusive, quando eu cheguei aqui, eu tive uma sala, e me lembro muito bem, falaram, meu, você tem essa sala, agora se vira. E aí fui buscar recursos, e a minha área é gás de petróleo, e durante 30 anos trabalho com grandes empresas, com o Machel, Petrobras, Petrobras hoje, para mim, é o maior cliente meu. Em relação à agência de inovação, é uma coisa que eu assumi, e demorei muito para assumir com a atual reitoria, não dei resposta na hora, porque sabia que ia me tomar muito tempo. E toma, né? Inova, praticamente, 85% da minha vida. É um lugar muito dinâmico, é uma agência prótiva, que eu posso falar isso ao longo da minha entrevista, o que nós fazemos. Mas é um local que eu gosto de trabalhar porque faz parte da minha história como professor, como pesquisador, e a inova tem essa, uma coisa que muitas agências não têm, é ser bastante prótiva e busca recursos com empresas, mesmo na crise que eu trouxe dados hoje, desse ano, nós estamos chegando a 20 milhões de reais de faturamento. Na crise, buscando recursos para pesquisa e desenvolvimento. Perdemos muito o bonde com a queda da Petrobras, que injetava em torno de 18 milhões de reais por ano, mas mesmo na crise, nós estamos, a inovação acontece, porque as grandes empresas querem fazer inovação. Inovação traz, não só riqueza, mas empregos de altamente qualificado, quer dizer, pago melhor, na realidade, avança o Brasil para uma competitividade mundial. Então, é que essa parceria se dá no momento que a empresa tem um problema a resolver e busca a Universidade Vinha Nova para a solução desse problema. Exatamente, quando a empresa nos procura, ele traz os gagalos, nós temos uma plataforma hoje de competências, chamamos as competências da Unicamp, não todas, porque alguns deles podem negar, nós não somos obrigados. Então, supondo, veio, por exemplo, a Nestlé, veio o presidente da Nestlé Mundial, falou eu vou ficar só um dia, Milton Mori, eu quero ver as competências. Então, nós temos uma plataforma chamada Quest Orbit, que é internacional, que busca as patentes de todo mundo, não só de empresa, mas de todo mundo. E também fazemos também a busca da Unicamp. Sim. Faz a busca de pesquisador interno. Exatamente. Nessa busca, então, nós sabemos o que nós temos, o que eles estão fazendo de acordo com a nossa pesquisa. Aí eu me lembro, Marta e Luiz, que tinham mais ou menos oito ou nove professores na área de produção de produtos da Nestlé. Desses oito, apareciam quatro. Muito interessante a história. Fizemos essa reunião aqui na casa do professor visitante, na Funcamp. E quando entrou um professor que trabalha com alguma coisa de chocolate, isso para ele levantar uma forma, quero você na Suíça. Então, esse tipo de trabalho, nós fazemos muito bem, quer dizer, divulgamos nossas patentes, nossos trabalhos de pesquisa e aconteceu com esse professor que foi lá na Suíça e já teve um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Isso é um lado promissor que a Innova faz, inclusive de comercializar as patentes. Mas antes de você falar, eu queria ver um pouco a história do Fábio, que o Fábio é ex-aluno e foi empresário durante quase 30 anos, não é, Fábio? Agora que você foi como presidente da IMA, mas durante quase 30 anos a sua carreira foi como empresário. Foi. Na verdade, eu abri a primeira empresa no primeiro ano da faculdade. Então, como? Com 17 anos. Com 17 anos. Tive que ser emancipado até para abrir a empresa pelo meu pai. Que era E-Prodas, é E-Prodas que diz. Era uma empresa de treinamento, basicamente, para dar aula. Eu e mais dois amigos abrimos a empresa. Como toda a primeira experiência, não funcionou. Sim, mas... Não deu certo. Aliás, uma coisa interessante aí, empresas são feitas para não dar certo. São feitas para não funcionar. A gente tem que trabalhar muito para que ela funcione. Isso é uma boa coisa. Isso é uma boa coisa. Empresa é feita para não funcionar. É feito para não funcionar. Tem gente que brinca que é como moto. Moto, ela é feita para cair. Você tem que se esforçar para ficar de pé em cima dela. Perfeito. A empresa, você tem que investir muito tempo, muita dedicação, para que ela se mantenha funcionando e cresça e progrida. Sim. Tanto que a gente vê as taxas de mortalidade, aí são muito grandes. Agora, por outro lado, quem se dedica tem taxa de sucesso. Eu acho que, vamos só lembrar um pouco, porque, ao todo, pelos dados da Fundação Dom Cabral e das empresas de tecnologia, que é basicamente as coisas que nós fazemos na Universidade, são muito semelhantes aos dados do SEBRAE. 75% elas morrem até 13 anos de vida. Exatamente. Sendo que quase 25% ou 50% morrem até um ano, depois de 5%, 7% e aí até 13%, quer dizer, até 13 anos, 75% das empresas falem, ou fecham as portas às empresas de base tecnológicas. Só para a gente ter um referencial. É isso. É isso. A gente até costuma fazer um paralelo para os novos empreendedores com o futebol. Toda criança que começa a querer jogar futebol, não, eu quero jogar futebol porque eu quero ser que nem o Neymar. Aí eu sempre pergunto, você quer ser que nem o Neymar ou você quer ter o dinheiro que o Neymar tem? Essa é a questão. Então, ah, eu quero ter o dinheiro. Ah, então, você não precisa ser jogador de futebol, você pode ser qualquer coisa. Então, o que o pessoal fala, o que dá dinheiro? O que dá dinheiro é pai, é a única coisa que dá dinheiro. O resto você tem que trabalhar muito para conseguir o dinheiro. E aí, quantos desses meninos, desses moleques, ou agora meninas, que popularizou mais o futebol, quantos vão atingir o nível do Neymar, do Messi? Percentagem ínfima. Percentagem muito pequena. Boa parte não vai chegar a nada, a maioria. Alguns vão ser jogadores médios, alguns vão ganhar um salário razoável e pouquíssimos vão ganhar muito. Isso vale para qualquer coisa. Quantos presidentes uma empresa tem? Um. Quanto presidente mundial o Walmart tem? Um. Alguém que entrar no Walmart hoje, um dia pode chegar a ser presidente. Mas entre centenas de milhares de funcionários. Milhares de funcionários que o Walmart tem. A empresa é a mesma coisa. Eu só queria cumprimentar essa parte do Vale da Morte, que é bem alto lá, inclusive no Silicon Valley. Mas as nossas empresas registradas conosco têm uma taxa bem baixa, que é em torno de 18%. O último levantamento. Ligadas à Inova. Ligadas conosco. As empresas filhas. Peraí, eu queria que vocês explicassem para o telespectador o que é a empresa filha. A empresa filha é a empresa fundada por ex-aluno, aluno em andamento, professores, professores de funcionários. Perfeito. Ou empresas que usam intensivamente tecnologia. Ou então que usam tecnologia da Unicante. Ou então uma empresa que nós viabilizamos uma licença, uma patente, licenciamento, e usa essa licença como atividade principal. São poucos, de um por cento. Perfeito, perfeito, perfeito. Então essa é a definição de empresa filha. Por que a taxa de mortalidade em relação à Unicante é pequena? Nós acompanhamos. As graduadas nossas, que em torno de 45, nós sabemos onde estamos. E essa rede, agora eu queria dizer uma coisa que você esqueceu, Marcos. O Fábio Pagani foi convidado para ser presidente executivo da Unicante Ventures. Que nada mais é que... Eu tinha programado para fazer essa pergunta, eu não sabia. Nós vamos falar isso mais para frente. Mais para frente, sim. Mas vamos falar. Eu tenho marcado uma das coisas importantes. Sem dinheiro não há spin-off que funcione. Isso eu acho que vai merecer uma conversa um pouco mais aprofundada. Só complementando, só para depois passar a palavra para o Fábio Pagani, mas por que que nossas empresas têm uma taxa de mortalidade pequena? Elas, praticamente todas elas, usam a parte de geração de conhecimento. Então são empresas nascentes de base tecnológica. E nesse sentido, por exemplo, a tecnologia de informação está sempre frente à geração de conhecimento, estão perto da Unicamp. E com isso, eles estão nas cadeias globais de valor. O que vem a ser isso? Isso são os produtos, processos, serviços, são competitivos. Não vendem só no Brasil. É isso, Marcos disse, que nós temos que sair. O Brasil tem que ter empresas. Mas que tipo de empresas? Empresas... Essa é a grande busca que o Brasil tem, buscar uma marca Brasil. A grande questão é buscar uma marca Brasil. Então, isso aí tem um, não sei se você conhece um economista, é Renato Arbache, da Universidade de Brasília. Tem um artigo dele na revista ABPI, que é a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. É muito interessante. E ele fala que temos que ter indústrias intensivas em conhecimentos. Sim. Então, esse é um problema sério para nós superarmos, porque a cultura dos nossos empresários ainda, ele quer importar. Principalmente nessa área de química, energia, não estou falando de tecnologia de informação. São áreas mais pesadas, que precisa de uma prova de conceito. Ele nasce no laboratório, mas ele não vira logo um produto para o mercado. Está certo? Tem que ter grandes empresários juntos para alavancar esse produto. Então, isso que falta nessa área de energia, de biotecnologia, é um esforço maior do governo. É que aí você tem uma cadeia que ela é muito mais complicada do que a de TI, por exemplo. Muito mais. A TI, na verdade, você tem soluções que elas são em função do algoritmo. Isso que eu queria ouvir. Por isso que nós temos tantas empresas que viraram, vamos dizer, multinacionais na área de informática. Exato. O que acontece? A TI não exige logística. É a diferença dos exemplos que eu tenho. Eu não preciso de um aeroporto, de um porto, para importar e exportar. A logística já está aí, é a internet hoje. Exatamente. Eu vendo, muitas vezes, eu não vendo nem algo palpável, eu vendo o conhecimento. Você vendo o conhecimento. Eu vendo a informação gerada através de uma série de algoritmos ou de programas. Eu vendo coisas não palpáveis. Exatamente. Então, é muito mais simples. As empresas passam a ser mundiais desde o nascimento. Elas passam a ser do nascimento. É diferente da área que o Milton trabalha, ele pessoalmente, da química, da petroquímica. Que isso você precisa de logísticas gigantescas. A única barreira um pouco maior que a gente tinha até uns anos atrás era da língua. Então, se eu fizer um software, alguma coisa em português, eu tenho que traduzir ele. Hoje, isso é muito simples. Toda tecnologia permite a tradução muito rápida. Então, esse problema, essa barreira da língua, hoje também quase não existe. Alguns softwares, quando a gente vai para a área, por exemplo, fiscal, financeira, tem alguma diferença ou legislação. Porque aí, isso é uma questão da legislação dos países. Exato, que muda. Mas, quando você pega coisas, principalmente na área que junta com outro elemento da nova economia, que é a indústria criativa, quando você junta com o entretenimento... Explica, o que é a indústria criativa? A indústria criativa é a indústria baseada em criação, em coisas diferentes, em coisas novas. A indústria de TV, de rádio, de entretenimento, jogos. Isso tudo faz parte da indústria criativa. É mais do que isso, mas é a indústria que depende de criatividade, de coisas diferentes. Hoje, talvez, o maior expoente disso é jogo. A hora que eu faço um jogo, ele vira sucesso mundial quase que instantaneamente. E a gente vê que alguns são extremamente simples. Aquele que, até um tempo atrás, o Angry Birds, por exemplo. E a gente tem exemplos de empresas brasileiras que fizeram isso. Hoje, o jogo mais vendido para crianças, pré-alfabetização, é feito por uma empresa filha da Unicamp. É a Móveli. A Móveli. Isso, a Móveli. A Móveli? A Móveli. Play Kids. Sim, eu já... Play Kids. Play Kids. É o que mais vende no mundo? É o que mais vende no mundo. Eles estão em... É um campeão de vendas no mundo. E ela... Foi uma spin-off, vamos assim dizer. Ela foi uma filha da Unicamp, ela nasceu na incubadora da Unicamp, na década de 90. Na década de 90, é. Na verdade, ela é mais do que uma... Que já tinha a Softex, não é isso? Tinha também a Softex. Porque você foi presidente da Softex também, não é? Fui diretor da Softex. Você foi diretor da Softex. Eu me lembro que a Softex ficava aqui dentro do campus da Unicamp. Era um lugar que incubava, vamos dizer, um monte de jovens com um monte de ideias. O Softex tinha várias atividades, tinha atividades de apoio a empresas existentes, mas tinha a incubadora também. Nós vamos ter que fazer... O senhor diretor já falou que o tempo acabou, nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Nós voltamos já já com palavras cruzadas de hoje, que tem como tema Universidade e Inovação. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estudos da RTV, o professor Milton Mori e o Fabio Pagani. Nós voltamos já já com o nosso programa. Obrigado. Olá, iniciamos o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Universidade e Inovação. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Milton Mori, que é o diretor executivo da Agência de Inovação da Unicamp, a Inova. E o Fabio Pagani, que é presidente da Informática Município Associados, a IMA. E lembrando que o Fabio é ex-aluno nosso aqui do Instituto de Computação. Já faz um bom tempo também. O cara. Como eu também. Ex-aluno. Ex-aluno. Eu queria, só para chamar a conversa e chamar a atenção do telespectador, que são duas startups que são emblemáticas no mundo hoje. Não só pelo faturamento, que são as duas maiores empresas econômicas nesse mundo globalizado, mas porque elas mudaram a forma do mundo se ver e das pessoas se ver. Uma é o Google e outra é o Facebook. Está certo? O Google, inclusive, era uma tese de doutorado. Era iniciada uma tese de doutorado. E o Facebook, que é do Zuckerberg, é aquela coisa que tem até um filme aqui, mas que toda universidade americana tinha, que era a fotozinha, como no Brasil tinha uma turma que se formava, hoje não existe mais, tirava a foto de todos os formandos. O Facebook, ele usou em Harvard para fazer a ligação entre os colegas que deu neste fenômeno mundial de relações de redes sociais. Eu queria que vocês falassem um pouco da importância dessas startups, que são as empresas que são filhas das universidades. Então, a universidade existe para gerar conhecimento. Então, ela começa a gerar esse conhecimento e distribui de alguma forma. Alguns vão trabalhar em empresas privadas, alguns vão dar aula e alguns resolvem transformar esse conhecimento em algo novo, em algo diferente, em algo que pode ajudar mais gente. Daí que começam a surgir as startups. A gente vê, no final dos anos 80, começar a aparecer no Brasil essas primeiras startups. Quando eu me formei, meados de 70, da minha turma de 70 alunos, dois queriam ser empresários, queriam criar algo. A maioria queria ou seguir uma carreira acadêmica ou trabalhar em algum lugar. E a sociedade, naquela época, falava para fazer um concurso, entra em algum... Ou então, entrava naquelas gigantes de computação, como IBM, Intel, Microsoft ainda não existia. Não existia. A IBM, vai para essas grandes. Hoje não. Hoje a gente já vê nos cursos que a maioria pretende ser empreendedor. Lembrar só que o mainframe, aqueles mainframes estão aqui dentro. Aqueles mainframes dos anos 80 estão dentro do celular. O DEC-10, ou PD-P10, que tinha aqui na Unicamp, a capacidade de processamento dele é milhões de vezes menor do que qualquer celular. O famoso PD-P10, que era gigantesco. Então, nós estamos falando de Google, Facebook, mas nós podemos esquecer HP. HP também. Podemos esquecer Text Instrumento, que está acionado. Eu peguei esses dois exemplos, todas essas empresas saíram do... Na verdade, uma coisa interessante é o seguinte, toda empresa já foi pequena um dia. Toda empresa, a maior corporação Walmart já foi pequena, o que a gente citou aqui, já foi pequena um dia, já foi um mercadinho. A IBM era uma loja de vender equipamento agrícola. Todos eram pequenos comércios. Algumas se reinventaram. Uma empresa que é considerada mãe de inovação, a 3M, começou fazendo algo que não tem nada a ver com o que ela faz hoje. Pedras abrasivas, isso e tal. E aí, as empresas se reinventam. O grande, a grande mote aí de empresas é se reinventar. Quantas empresas, startups, que eram enormes e morreram no meio do caminho? Sim. Em algum momento foram grandes, eram paradigmas e hoje... A IBM é um exemplo, não é? A IBM. A IBM é um exemplo, foi uma gigante. Foi. E hoje em dia a IBM não é mais aquela outra. Em algum momento não conseguiu se reinventar. Não conseguiu se reinventar. A Kodak. A Kodak desapareceu. Desapareceu. Era dona de 95% do mercado. Inventou a fotografia digital, inclusive. Inventou a fotografia digital. Inventou a fotografia digital. Só que não acreditou. Não acreditou, isso é incrível. É isso. Não soube inovar. Não soube inovar. Então, em relação ao que o Pagani falou sobre a Amovili, que é uma das empresas que fatura hoje mais de 700 milhões de reais por ano, faturamento bruto. Esse rapaz aí, o Pagani sempre fala, meu, você cita muito o Fabrício Broise. Ele tem que ter uma doação bem grande para a Unicamp, porque em todo lugar que ocorre, quando eu falo, eu falo. É ele e o Cunha, não é? É o César Gond também. O César Gond. O Fabrício Broise, na década de 90, tinha o ETT, que você conhece, Escritório de Transcrição e Tecnologia, na época do Vogt. Teve uns professores da economia, o Vasques, que eu chamava o Vasco. O Vasco. Mais quatro ou cinco do Instituto de Computação fizeram um curso de treinamento de empreendedorismo. Olha só, na década de 90. Porque nessa época, a Inova, o ETT, não tinha mentores empresariais. Exato. Não tinha os cursos de empreendedorismo. Não tinha. O curso era dado no Instituto de Economia. Economia. Os cursos eram dados no Instituto de Economia. Eles chamavam os empreendedores, vocês querem um curso de empreendedorismo? Não sei se a palavra era isso. Era. Aí, no meio, estava o Marício Broise, que está no livro aqui da nossa história. E perguntou para ele, você, quer ser o que, Marício Broise? Quero ser o Bill Gates do Brasil. E ele começou no Ciatec, na Ciatec, desculpe, Companhia de Desenvolvimento do Polo de Alta Tecnologia de Campinas. Tinha uma sala de dois por dois. É isso que o Pagani falou. É um meio computador. Quer dizer, tenou. Trabalhou muito. Como ele falou, persistência, resiliência, a palavra forte também que é usado. E está aí hoje, uma grande empresa. Mais uma coisa, acho que foi o Fábio que falou para mim, que há um mês, dois meses atrás, ele que encerrou a Bolsa de Valores de Nova York. A Bolsa de Valores de Nova York, o Fábio que bateu o martelo, sempre é um empresário que bate para abrir um, que bate ele simbolicamente. Essa é uma história legal. Agora, o outro é o César Gomes, CIT. Ele, na realidade, queria fazer doutorado, terminou mestrado e queria juntar dinheiro. E estava dando consultoria na IBM. Num belo momento, o pessoal falou, César Gomes, vamos contatar um pessoal aqui, você podia dar o primeiro treinamento. Quando que é isso? Daqui a uma semana. Eu não posso entrar? Como candidato? Claro que pode. Só que ele não tinha empresa. Aí ele buscou um professor Guimarães, que estava saindo de uma empresa de consultoria, e emprestou o nome, inclusive o currículo. E ele ganhou. E virou CIT. É uma das grandes empresas nossas. Eu sei porque eu vi, eu estava lendo o GOM aqui, no material que eu achei, aqui disponível no Google. Ele tem o filial nos Estados Unidos, tem no Japão. Sete países. Ele diz que está com sete países, quer dizer, ele se arrisca... Não, a última conversa que eu tive com ele, estava em quinze países. Quinze países. E ele faz software para que tipo de software? Ele faz software sob encomenda, que a gente chama. Ele é um desenvolvedor de soluções. Então, eles já fizeram várias coisas, por exemplo, um... É mais ou menos que a IBM também tinha virado, quando ela acabou de construir os mainframes, não é isso? A MOV, ele faz pacotes, quer dizer, ela tem produtos prontos. Ela tem produtos e vende os produtos. Produtos e vende produtos. A CIT tem serviços, serviços de tecnologia. Por exemplo, uma das coisas que eles fizeram foi o site do Big Brother, que embora seja uma coisa complicada, parece boba, é extremamente complicada. A quantidade de acessos... O que as pessoas nunca entendem é que, às vezes, o site tolo, a inteligência que está por detrás, ela é caríssima. Imagina milhões de acessos acontecendo ao mesmo tempo. Quer dizer, isso tem que tomar uma engenharia de software por trás. Só que aquilo é negócio, cada clique alguém paga, porque cada telefone é uma do Big Brother, a Globo ganha. Então, tem... Mas esse é um modelo de negócio. Eu acho que a ideia e o modelo... o Google é o modelo de negócio mais incrível da face da Terra. Sem dúvida. É o clique, o cara paga pelo clique. A CIT também é interessante, porque são três ex-alunos, na verdade, tem o Fernando Mat e o Bruno Guissardi. Três ex-alunos, colegas de turma. Por colegas teu de turma? Não, eles são mais... eles são do final dos anos 80, eu acho. Eles formaram, acho que, no começo dos anos 90. Você antes, né? Antes. Eu sou de 83. Você é de 83. De 83. Eu não lembro deles, acho que é 89, ou por aí. O deles é o começo dos anos 90, que eles começam a surgir. Agora, eles têm um dado interessante. Eu sempre, quando falo, esse curso de empreendedorismo era dado pelo professor Vasco. O Vasco, o grande Vasco da economia. Porque ele dava o curso de pequenas e médias empresas. E a gente convidava empresários para falar. E eu ajudava ele, como eu estava no Softex, eu ajudava ele a achar os empresários. E eu falava muito no curso que, para não dar certo, o segredo é juntar três colegas de turma. Por quê? Porque fica três técnicos, três nerds, fazendo algo maravilhoso e que o mercado não sabe nem que eles existem. Então, os três trancados numa salinha de dois por dois. E aceitei uma empresa que desfez essa visão, porque deu certo. Agora, deu certo porque cada um se especializou numa coisa. O Google é uma história semelhante, né? Semelhante também. Era o mesmo executivo que tinha botado no Steve Jobs, que vai atrás do menino e fala isto é um negócio. Exato. Isto é o maior negócio do mundo. Exato. Exato. Agora, eles lá se separaram, né? Quer dizer, cada um se especializou em uma coisa. O César ficou mais a cara da empresa, ficou o vendedor, basicamente, da empresa, depois presidente. Ele é a cara que aparece. O Fernando se especializou mais na gestão, que é uma coisa que faz as empresas morrerem. Começa a vender, vender. Se ninguém estiver por trás gerindo, emitindo nota fiscal, quebrando, ela vai quebrar. Ela vai quebrar. Não paga imposto, né? Quantas empresas pequenas a gente pega. Mas por que você não pagou imposto? Ah, não sei, não sabia. E o Bruno se especializou mais em tecnologia. Ficou na área de tecnologia. Que esse é o pulo do gato. Exato. Exato. O princípio deles é contratar o pessoal mais, o melhor pessoal do mercado para poder fazer, desenvolver software sob encomenda. Contratar bem e manter essas pessoas. Mas nós tivemos, Marcos, uma empresa, uma incubadora que nasceu, foi o primeiro no Brasil. A Codetec. A Codetec, sim. A Companhia de Desenvolvimento Tecnológico, em 1976. É, isso é emblemático, que foi a primeira que nasceu dentro da universidade. Era um corpo estranho, era uma incubadora privada dentro do campus da Unicamp. Isso é uma coisa inédita. Isso era um modelo de universidade americana. Americano. Ele buscou lá, o Serqueira Leite buscou uma pessoa, Aldo Vieira Rosa, que era... Que era um brigadeiro. Ex-professor do ITA. Era o brigadeiro, o Alves... Não sei se você conhece isso, Pagani. Eu sei. Ele foi um dos fundadores do CTA, Centro de Técnico de Aero Espacial, e também foi o criador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E ele estava em Stanford, na década de 70, como professor. E quando o professor Serqueira Leite o visitou, tinha um laboratório, ele falou, o que você está fazendo aqui, Aldo, com essas pessoas? Empresas, nascentes, dentro do laboratório. Em 1976. Ele trouxe o Aldo Vieira, da Rosa, a convite do Zé Filino Vaz, e ele começou a alavancar a Codetec. Da Codetec, teve 20 processos, aí é processo, não é TI, que foram para o mercado. 20, que saiu da Codetec. Está no livro. É que tem uma coisa que é interessante, é esse polo que Campinas representava, que era um polo altamente industrial, quer dizer, quando a Unicamp surge, já era um polo altamente, já tinha a Rodea, desde a década de 40, aqui você já tinha a Singer, você tinha a Pirelli. Na década de 40, em 1942, que é a minha área, a Rodea veio para cá. A Rodea, então, a Rodea veio na década de 40, aqui em Paulinho. Vem também a Singer, vem também a Pirelli. A Bosch, a Pirelli, quer dizer, você tinha. É que esse já é um processo de interiorização de indústria, porque São Paulo não comportava mais. Exatamente. Você tinha o ABC, quer dizer, a Anhanguera é o eixo promissor até hoje, né, do surgimento de novas empresas e de alta tecnologia hoje. Viracops. E Viracops é o emblemático que é, a partir de Viracops, você consegue ter esse cluster favorável para o crescimento de negócios. Viracops nasceu em 1960. É, mas ele está tudo meio junto com esse processo. Tudo junto. A Anhanguera. A Anhanguera é fundamental. Uma alavanca. Uma alavanca. Não, a Anhanguera, desculpe, em 1945. Sim, mas aí você tem o eixo Anhanguera por causa de Viracops, é que você tem esses surgimentos das indústrias. Exatamente. Então, o Unicamp surge dentro desse ambiente altamente promissor. Aliás, Marcon, CPQD nasceu em 1976 com a ajuda do José Fernando Vaz, porque ele ia para São José dos Campos para ajudar o ITA. Então. Tudo político. Aí José Fernando trouxe o Ministério de Cidade e Tecnologia, na época, não sei se se era isso, aí falou, Campinas tem um polo industrial e uma cidade de ponta. Exatamente. E trouxe para cá. É que você tem uma ideia também que já tinha, o Vale do Silício, né? Queria se fazer uma coisa mais ou menos... Tanto é que a fibrótica, a pesquisa foi feita aqui na Unicamp, está certo? A primeira pesquisa de fibrótica foi feita no Instituto de Física. Muito bem, Marcos, você falou de Silicon Valley. Na década de 80, foi uma comitiva da Unicamp para visitar não só Silicon Valley, mas a Rota 128 que fica nas imediações em Maitim. Com isso, o que aconteceu? Estava enfermecendo essa parte de telecomunicação. E não é só isso, isso aí já estava adiantado. Aí, o que fez a reitoria com, no caso, foi mais a reitoria da Unicamp. Trouxe o CNPEN. CNPEN foi uma briga. CNPEN é Conselho Nacional... Não, Conselho Nacional. Centro de Pesquisas Avançadas em Energia e Materiais. De Materiais, CNPEN. CNPEN, onde está o... O Sincroton. O Sincroton. O Sincroton. O que está aqui, o Lua é o Sincroton aqui. Quem queria isso? Niterói, Rio de Janeiro e São Carlos. Então, quando trouxe esse negócio aí, virou um polo que nasceu o Ciatec 1 e Ciatec 2, que é a Companhia de Desenvolvimento de Alco... O Polo de Alta Tecnologia. O Polo de Alta Tecnologia de Campinos. Companhia Municipal. Mas o que acabou não saindo foram os parques tecnológicos. Do Ciatec, da Prefeitura. Exatamente. Foram credenciados agora, em janeiro, quatro parques. Mas isso já estava previsto há mais de uma década atrás. Uma década atrás. E aí? E aí, nisso nós temos um parque tecnológico da Unicamp. Foi em janeiro, agora, no Salão Azul do Alckmin. Foram credenciados a Unicamp, CPQD, CTI e o Tecnoparque. E o que isso quer dizer, parque tecnológico? Você tem que explicar. Explica para o telespectador o que é um parque tecnológico dentro da universidade. Então, tem dentro da universidade e também tem fora. Mas o nosso... Qual é o papel nosso? Qual é o papel? É trazer empresas inovadoras, que têm um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Que usa o recurso humano da universidade, de alunos, mestrado, doutorado e graduação. Tem uma coisa interessante, Marcos, que quando o governo federal, o estadual, cria um parque tecnológico longe de universidade, não funciona. Sim. Tem vários... Isso já tinha experiência nos Estados Unidos também. É, na Inglaterra. Na Inglaterra também. A França é emblemático nessa coisa. Exatamente, porque tem que ter um capital humano de qualidade. Então, você pega Cambridge. Cambridge tem mais ou menos... Fiz EIT lá tem 14 parques privados nas mediações. O nosso é um pouco diferente. Nós temos um parque dentro do campus. É uma coisa inédita. Tem no Rio Grande do Sul, em poucas universidades. A USP tem em Ribeirão Preto. Tem duas coisas interessantes aí, que é o seguinte. O parque tecnológico é um conceito. Tem explicações e tal. Mas, olhando do lado empresário, o que é um parque tecnológico? É um ambiente mais controlado para o empresário. É a mesma coisa, o que é uma incubadora? Tem toda a definição teórica do que é uma incubadora, o que é uma aceleradora. Uma incubadora é um lugar que permite que a empresa morra menos, na verdade. É isso que é importante você frisar. É um ambiente controlado. O Milton já tinha falado isso. O Milton já tinha citado isso. A taxa de mortalidade é menor. A taxa de mortalidade é menor porque está em uma incubadora. A taxa de sucesso é maior porque depois que ela sai da incubadora, tem uma aceleradora, que alavanca negócios para ela. E depois dela pronta, ela vai para um parque tecnológico. Então, ela não precisa se preocupar, por exemplo, nos parques com a infraestrutura, com... Tem fibra ótica, não tem? Exatamente. Aquela coisa que ocupa a segurança, a segurança, a internet. A alimentação. São coisas importantes e que acabam desviando o foco. Então, o que ele falou agora para a gente? Sai da incubadora, vai para o parque. Isso aí, pelo nosso marco legal, não permitia fazer isso. Por quê? Então, agora nós abrimos agora. Está sendo digital. Chamada para startups para dentro do... É porque já existe um novo marco legal que foi aprovado agora no começo do ano. É, mas, Vênis, falando com a reitoria agora, era uma reivindicação antiga da ACS, Associação Campinas Startups. Queriam alugar um espaço dentro do parque nosso. Por quê? Tem sinergia entre grandes empresas, ele pode estar perto da Inova, dando mentorias, passando experiência para a nossa incubadora. E nós abrimos espaço antes do marco legal. Sem, porque, na realidade, eles não têm um lucro real. Eles têm um lucro presumido. Então, eles não têm recurso para fazer pesquisa e desenvolvimento. Certo? Não tem dinheiro. Ah, sim. Mas aqui você tem todo o ferramental do lado. Exato. Então, agora nós estamos abrindo agora com o spread da InovaSoft, que você já usou esse spread. Nós estamos reformando com o recurso da FINEP, que é em torno de R$ 700 mil. estará pronto em dezembro, em janeiro está sendo edital, para nós absorvendo pelo menos 10 a 15 startups. Isso é legal. Isso é muito bom. Eu vou ter que encerrar, porque já acabou nesse bloco, nós vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já já com palavras cruzadas de hoje, que tem como tema Universidade de Inovação. Eu recebo aqui nos estúdios da RTV, com imenso prazer, o Milton Mor, que é meu querido amigo há décadas, e que é o diretor executivo da Agência de Inovação, a Inova, e o Fábio Pagani, que é presidente da IMA, Informática Município Associado, e ex-aluno do Instituto de Computação aqui da Unicamp. Nós voltamos já já, e último com o último bloco do Palavras Cruzeiras. Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Universidade de Inovação. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV, o Milton Mor, que é professor titular da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, e diretor executivo da Agência de Inovação da Unicamp, que é a Inova. E o Fábio Pagani, que é presidente da Informática Município Associado, S.A., lembrando que o Fábio é formado em Engenharia da Computação pela Unicamp. Ciência da Computação. Perdão, me brigam comigo, é ciência da computação. Eu nunca vi a palavra. Ciência da Computação pela Unicamp. Só lembrando um pouco, o Fábio começou a sua vida como empresário aos 17 anos, como ele falou aqui, teve várias empresas, depois vendeu, uma última empresa dele que continua aí tendo sucesso no mercado. Bem, eu acho que tem uma questão que a gente devia tratar aqui, que ela é muito complicada para o nosso país, que é o registro de patentes. Lembrando isso, porque a Unicamp é a terceira em registro de patentes, está certo, Milton? Isso, Marco Vinícius. E aí nós temos um problema no INPE, mas isto não é de agora, esse problema é desde que o INPE existe, não é isto? Que é o seguinte, não há registro de patentes, tem 230 mil patentes esperando registro no INPE hoje. É, tem hoje no INPE 900, quase mil patentes para serem analisadas por mais ou menos 150 analistas. Isso dá em média, dá em média quase 15 patentes por dia. Então tem um backlog, que é acúmulo de patentes, que vai crescendo. É estrutural. É estrutural. É estrutural. Tem que contratar mais gente, está certo? Nós estamos chegando a, passamos de milésima patente. Há três semanas chegamos a mil patentes, hoje nós estamos com 106 patentes. Mil patentes? Chegamos a mil, hoje nós estamos com 116. 116. 116, hoje. E temos apenas 136 patentes concedidas pelo INPE. Quer dizer, dá então de só 13%. Como é? Você só tem 136 concedidas. Quando é concedida, mas essa concessão quando vende, é depois de 10, 11 anos. É muito tempo, tá? E muitas dessas patentes não estão mais, não tem mais. Não tem mais função, não tem mais função. Não tem mais função. Algumas delas sim, mas nem todas, está certo? Então, essa é uma barreira muito grande para nós, porque... Porque você não pode comercializar. Podemos comercializar, mas a empresa fala, bom, é patente para vocês. Mas para nós não é. Porque não teve análise ainda do INPE. A patente só é garantida quando o INPE faz análise completa. Falou, não tem lugar do mundo, é uma coisa inédita. Então, essa aceleração, porque no Estado não leva dois anos por aí, seria o ideal. Nós não temos isso. Então, o que nós fazemos? Essa baganha de negociação com a empresa é muito difícil por isso. Então, quando tem uma patente que está ainda depositada, a negociação cai muito. Ou seja, nós podíamos vender por dois milhões, cai para 50 mil, 100 mil. Então, com isso, nós perdemos recursos para a universidade. Não é só isso, Marco, eu acho que, além de INPE, nós temos um problema com uma série de infraestrutura, infraestrutura, burocracia, carga tributária, legislação trabalhista, o que mais? Segurança jurídica. Segurança jurídica é fundamental. Não pode uma empresa que tem já uma patente e chega algumas pessoas da empresa, copia e leva para outro lugar. E o empresário entra com o processo e leva sete, oito anos. Sem dúvida, não pode. Não é empresa que sobreviva. Temos que chegar nos padrões internacionais. E também outra coisa importante que eu vejo no Brasil. Investimento em pesquisas de desenvolvimento e inovação está em torno de 1,2% do PIB. Nós temos que chegar no médio prazo ao patamar da China, que é 1,8. E 2,4% que é em relação aos países desenvolvidos, como Japão, Inglaterra, França, Estados Unidos. Então, tem esses gargalos. E patentes, a gente está em terceiro lugar. Agora é comercialização dessas patentes, Milton. Está indo bem? Então, nós... Uma coisa é ter patentes, outra coisa é comercializar patentes. É, então, nós, eu tive, quando entrei, e eu faço parte do Conselho de Competitividade e Inovação da Fiesp, e lá tem mais ou menos 80 empresários, muitos deles aposentados. Mas é um termômetro. Um dia eles me chamaram para falar das nossas patentes, um empresário levantou e falou, Milton Morin, eu não consigo ver as patentes da Unicamp. Eu falei, por quê? Entro na página da Inova, 80 páginas. Eu não tenho tempo. Aquilo lá me deixou... Falei, nós temos que mudar. Então, nós temos os perfis tecnológicos, resumindo, em duas páginas. Nós colocamos o título, bem, bem diferente da patente. E na segunda página, os benefícios e as principais características. E do lado, o inventário. E está no SlideShare, LinkedIn, e agora nós colocamos no Facebook. Esse último que saiu de colírios para diabetes, colocamos no Facebook. Esse colírio para diabetes está no top. É interessante, porque entrou a sociedade. Pessoas que ligaram para nós, olha, eu quero ser cobaia. Porque tem um marido com diabetes e ele está ficando cego. Olha que interessante. Então, eu acho que nós temos que lutar também com não só três esferas do governo, que é governo federal, estadual e municipal. Até quarta esfera que eu acho que é importante, que é a sociedade. Porque se a sua vida estiver com o bolso, tudo vai acontecer. Eu acho que você deu um exemplo, que eu acho que ele é primoroso, em tempos bicudos esses que nós estamos vivendo. Porque se falam tão mal das universidades e tal, mostrando que como a universidade devolve coisas que melhoram a vida das pessoas. Acho que essa do exemplo do colírio contra diabetes é uma coisa que deixou todo mundo, foi uma notícia quase que mundial. Agora, você já falou, eu queria ouvir um pouco o Fábio, que tem esperança, a experiência de ser empresário nesse país com imposto, com todas essas coisas. Eu queria que ele falasse um pouco das dificuldades de ser empresário no Brasil. Então, como você falou, todas as dificuldades, em tudo. As jurídicas, as legais, a legislação de impostos é complicadíssima, difícil de entender. A gente, às vezes, acaba errando sem querer. Por isso que você tem que contratar alguém específico nisso. Isso, emparece. Você deu o exemplo do colega, dos três. Isso, isso, isso. Por isso que a gente estimula que as empresas sejam criadas com pessoas de perfis complementares. Tem que ter alguém que entende disso. Tem que ter alguém que entende de gestão, de administração, de legislação. Senão, a gente acaba ou errando involuntariamente, e às vezes isso, uma pequena empresa, um erro de cálculo no imposto pode acabar com ela. Ou a gente acaba tendo a que aumentar o chamado custo Brasil, que as pessoas, às vezes, falam que esse custo Brasil está ligado à folha de pagamento. Não é só isso. Não é só. Ele está ligado, eu preciso ter um escritório de advocacia bom por trás, de contabilidade, de tudo eu preciso passar por uma série de revisões, e depois ainda preciso ir para um cartório registrar aquele negócio, porque se não tiver a firma reconhecida. Essas pequenas coisas que acabam tomando tempo e recursos. Isso tudo é muito complicado para ser empresário no Brasil. Existe agora, em todo o país, movimentos para resolver isso. Aqui em Campinas, por exemplo, a gente criou o Via Rápida Empresa. A empresa demorava antes até cinco meses para ser aberta. Agora se consegue abrir em dois dias uma empresa. Ah, eu vi. Esse projeto aqui da Prefeitura, não é isso? Isso, exato. Junto com o governo do Estado. Então, juntou... O poupa-tempo, né? O poupa-tempo empresarial. O poupa-tempo empresarial. Isso já andou anos luz, né? Claro, claro, já. Por quê? Porque também as coisas são em vários locais diferentes. O que foi a grande sacada aí do poupa-tempo? Pôs tudo junto num lugar só. Tudo junto num lugar só. Nada demais. Então, foi isso. Nada demais. E integrou os sistemas, né? Colocou os sistemas para conversarem. Então, a gente anda num mesmo lugar físico e o processo anda num mesmo lugar lógico. Precisa fazer o outro para encerrar as empresas. Esse é outro problema. Porque você leva, eu, por experiência própria, quase seis anos para encerrar uma empresa que estava fechada. Que já não tinha faturamento. Que não tinha nenhum faturamento. Leva seis anos para encerrar uma empresa. Exatamente. Então, essas são as dificuldades. Quer dizer, a gente acaba usando muito infraestrutura de incubadoras, etc. Porque ajudam nisso. As incubadoras também fornecem aí advogados, contadores, pessoas que podem auxiliar nesse processo. Talvez seja por isso, mesmo como o Milton lembrou, que o índice, o número de falências ou fechamento das empresas incubadas, das startups daqui, ou das spin-offs, elas são menores que os outros números. Tem um dado interessante aqui, uma informação aí, não é nem dado, é algo empírico, mas às vezes me perguntam aí fora por que Campinas funciona como um ecossistema de empreendedorismo, por que dá certo. Tem muito do que a gente já discutiu aqui, de história da cidade, de uma coisa alavancando outra aqui. Mas tem um pouco também, eu acredito isso para a Unicamp, que eu chamo de civirômetro. A gente aprende na Unicamp um negócio que chama civirômetro. Civirômetro? É, o professor Newton falou no começo, quando eu entrei, me deram uma sala e falaram, se vira. A gente tem muito isso nas aulas aqui, né? Tem uma aula e o professor dá um problema para resolver, mas, professor, não tem toda a... Se vira. Na minha época, se vira significa, vai na biblioteca e procura. Vai procurar. Tá? Se vira, resolve o problema. Tá perfeitíssimo. Hoje, o civirômetro está aí, dentro dessa caixinha que você tem na sua frente. Sim, o civirômetro está aqui, dentro dessa caixa. Aí, facilitou um pouco o civirômetro. Mas a gente aprende isso aqui na universidade. Isso é bom, né? É bom. Quer dizer, essa formação que lhe dá, inclusive, para você sair fora, né? Quando você sai fora, você tem todo um ferramental para enfrentar esse mundo aí fora, com as adversidades todas que ele tem. Você, quando começa qualquer negócio, não é só uma empresa, qualquer negócio, você nunca tem todas as respostas prontas na sua frente. Você nunca tem tudo o que você precisa. Ou seja, você precisa se virar, né? Aí, eu queria puxar num tema que ele é fundamental. A gente está falando de startups, spin-offs, empresas incubadas. Só que isso tudo precisa de uma palavra mágica. Dinheiro que faça elas alavancarem. Isso é fundamental. Isso é uma discussão que todas as incubadoras, as universidades que tinham incubadoras, tinham que enfrentar esse problema. Tudo bem, vai na primeira parte e depois não tem como. A FAPESP criou o PIPE, né? Que dá uma parte, até um milhão para a inovação nas pequenas e médias empresas. Tem três fases, né? Tem três fases. A primeira fase é entre 200 mil reais. Aí vai vendo o resultado. No final pode dar até 2 mil reais. A universidade, ela não tem dinheiro para fazer isso que a FAPESP, ela pode incubar, dar o espaço, como você disse, o civirômetro e dar todo o apoio de inteligência, mas não tem dinheiro. E daí foi criado via a Unicamp Ventures Participações, do qual você é o presidente. O Fábio Pagani é o presidente e que no fundo é uma rede de conexões, porém tem um grupo que faz investimento nessas startups. Eu queria que isso se explicasse que isso é o nascimento de uma possível mega empresa, certo? Como se a gente lembrar que o Google e o Facebook começaram assim, você pode ter, já tem a móvel ali, que já é uma mega empresa, mas vamos dizer, outras móveis. Só uma coisa, antes você fala do dinheiro, eu sempre falo para o empresário nascente o seguinte, tira o dinheiro da frente no primeiro momento. Porque se a gente colocar o dinheiro como fator... Não, não, não é para ganhar dinheiro. Se você botou, acabou a empresa. E se você falar, ah, o dia que eu tiver 10 milhões eu abro uma empresa, eu abro uma Não abro. Então, não adianta. Então, comece pondo a sua ideia para funcionar, depois precisa do dinheiro. Nós temos duas coisas aqui em Campinas, são diferentes, um chama Unicamp Ventures. Unicamp Ventures é uma associação, ela não tem personalidade jurídica, mas ela é um grupo de empresários, filhos da Unicamp, que se reúnem para trocar experiências, para fazer networking, para contar casos de sucesso, para fazer negócios. Para fazer negócios, inclusive. Para fazer negócios. Às vezes, até para juntar as empresas, a própria móvel foi junção de empresas, em algum momento ela juntou com outra que estava incubada junto, em outro momento ela foi vendida. Então, foi vendida, acho que três vezes a móvel, se eu não me lembro. Olha só. Recebe aporte de capital, alguém compra, alguém põe mais algum capital, ela aumenta de tamanho. Essa dinâmica empresarial exige dinheiro. E o dinheiro tem várias fases, ele tem o que a gente chama de seed money, o dinheiro inicial para começar alguma coisa, e aí ele tem várias rodadas depois até aportes milionários de capital. E aí até abertura de capital na Bolsa de Valores, etc. A outra entidade que a gente tem aqui em Campinas chama-se IVP, Innova Venture Participações. Isso não tem nada a ver com a Unicamp, é um grupo, na verdade isso é uma empresa constituída legalmente, é uma sociedade anônima de capital fechado. Que costumava chamar na tradução do inglês investidores anjos. Isso, investidores anjos. O que a gente faz? É um grupo de 48 investidores que se reuniram, boa parte deles ex-alunos da Unicamp. Ex-alunos da Unicamp também. Não são todos, tem alguns que não são, mas a maioria, a grande maioria, uns 80%. É fechado ou alguém pode entrar? Então, era até agora fechado, é uma sociedade anônima fechada. É uma sociedade anônima fechada. Fechada, não é aberta. Esse grupo aportou dinheiro e nós já aportamos em várias empresas. Algumas, como era de se prever, não deram certo, então o dinheiro foi... Mas isso faz parte do jogo também em capitalista. Isso se chama capital de risco. Isso é capital de risco, certo? O nome risco pressupõe que vai tender. Mas já teve empresas que deram certo. A gente já apoiou empresas que deram certo, cresceram, já saíram da mão da gente, desse grupo, já foi adquirido por grupos maiores, deram o próximo passo. Nesse momento, o IVP está abrindo capital. Então, aceita novos sócios investidores, nós vamos fazer uma chamada de abertura de capital, porque a gente, os empresários fundadores... E aí, quem que detecta onde investir? Como é que é feito isso? A gente tem um grupo de procura, tem uma pessoa que é o presidente da IVP hoje, chama Bruno Rondani, ele procura e ele recebe... Home Hunter, de nada a coisa. Mais ou menos isso, mais ou menos. Ele vai em todos os eventos de empreendedorismo, de startups e pesca empresas no mercado. Aquilo que pode virar um grande negócio. Exato. Faz uma primeira triagem e depois leva para um conselho, eu participo desse conselho também. Aliás, está marcada uma reunião, Fábio, aqui na Unicamp com o Bruno Rondani. Até profissões podem entrar. Perfeito. Então, a Inova está promovendo isso, chamando empresários para ver se aumenta o número de... Porque isso é fundamental para dar força para os jovens que estão aí com grandes ideias, que podem desenvolver. E, de repente, nós temos uma média... Hoje, no Brasil, existem vários grupos como isso. Tem SPN... Mas isso mudou, né? Acho que isso que é importante, né? Mudou nos últimos cinco anos e isso intensificou bastante. Infelizmente, meu tempo foi acabar. Acabou. Eu vou pedir o seguinte. Não, eu vou dar 30 segundos para cada um encerrar. Fábio primeiro e depois Milton. Bom... Dê a sua mensagem final. Foi um prazer estar aqui. É interessante essas conversas, essa troca de informações aí, de conhecimento. E a minha palavra final é estímulo a quem quer empreender. É difícil, é complicado. Como eu disse, a empresa é feita para não dar certo. O país não ajuda, mas de vez em quando dá certo. E aí a sensação é muito boa. Mais do que dinheiro, é uma sensação muito boa. Sensação de que venceu, né? Venceu. Milton. Obrigado pelo convite, Marco e Vinícius. Acho que estou à disposição, em Nova, para novos programas com vocês, de empreendedorismo e inovação, mas deixo aqui um recado importante que são, para mim, três recursos-chave para empreendedorismo. Capital, que nós falamos, conhecimento e conexões. São três coisas importantes para mim, para alavancarmos empresas de classe mundial. É isso. Muito bem. Eu agradeço imensamente a presença do Milton Morio, do Fábio Pagani, por terem vindo aqui no estúdio, falar sobre inovação. Num país de tempos, nós estamos vivendo tempos tão bicudos, nós temos que acreditar no futuro. Nós temos que acreditar no país e acreditar que nós temos que dar certo. Eu acho que... E os jovens estão aí para provar que nós vamos dar certo. Eu espero que um desses jovens crie um grande produto, seja a cara do que se chama, marca Brasil. A gente, quando fala dos Estados Unidos, você tem várias marcas. Você fala na Alemanha, qual é a marca? É o Mercedes, BMW e tanto. A Suécia e a Scania. E até hoje, a nossa marca Brasil, é café, futebol... Não, acho que é Embraer. Praia. Não deixamos de esquecer que a Embrapa fez muito também para a questão da inovação no Brasil, que mudou a cara do país também. Embraer agora. A Embraer, lembrando que a Embraer é uma marca mundial, mas nós somos carentes de marcas mundiais. Nós temos algumas, mas nós somos carentes dessa coisa que se chama marca mundial. Espero que a Unicamp contribua sobre a maneira que surja daqui uma marca mundial. Obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzadas. A Suécia e a Scania. A Suécia e a Scania. A Suécia e a Scania. Legenda Adriana Zanotto